Olha o céu que Deus mandou pra nos iluminar Cheio de estrelas pra me ver te amar Como o sol, a nossa chama não vai se apagar Amanheceu em nosso olhar e nada vai mudar Nada, minha vida é quase nada Sem você não faz sentido Vem ficar comigo Cada sonho meu sem você E é nada, nada, nada Eu te amo Eu não me canso de me declarar Percebe no meu jeito de te olhar E quando eu te vejo o coração quer disparar Eu te amo O corpo perde o chão e falta o ar A boca pede a sua pra beijar Meu mundo só você pra completar Eu te amo Eu não me canso de me declarar Percebe no meu jeito de te olhar E quando eu te vejo o coração quer disparar Eu te amo O corpo perde o coração querido O corpo perde o chão e falta o ar A boca pede a sua pra beijar Meu mundo só você pra completar Olha o céu que Deus mandou pra nos iluminar Cheio de estrelas pra me ver te amar Como um sol Como um sol A nossa chama não vai se apagar Amanheceu em nosso olhar E nada vai se apagar Nada Nada Minha vida é quase nada Sem você não faz sentido Vem ficar comigo Cada sonho Cada sonho meu sem você É nada 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 Te amo Eu não me canso de me declarar Percebe no meu jeito de te olhar E quando eu te vejo o coração quer disparar Te amo O corpo perde o chão e falta o ar O corpo perde o chão e falta o ar A boca pede a sua pra beijar Meu mundo só você pra completar Me completar Te amo Eu não me canso de me declarar Percebe no meu jeito de te olhar E quando eu te vejo o coração quer disparar Te amo O corpo perde o chão e falta o ar A boca pede a sua pra beijar Meu mundo só você pra completar Meu mundo só você pra completar Eu te amo Eu não me canso de me declarar Eu não me canso de me declarar E quando eu te vejo o coração quer disparar Eu te amo O corpo perde o chão e falta o ar A boca pede a sua pra beijar O corpo perde o chão e falta o ar